Grave os destaques da sua vida a qualquer hora, em qualquer lugar basta tê-lo. Esta câmera está ligada magneticamente. Fotografe com facilidade. Qualquer ângulo também pode ser fixo. Emparelhado com uma lente grande-angular, fotografe Blockbusters com facilidade. A tampa traseira é um suporte de câmera. Tome uma terceira perspectiva. Partilha com um clique através do telemóvel. Colocar de volta à base ainda é um monitor doméstico. Ajudá-lo a concentrar-se na segurança interior.